O ProUni pode passar por mais mudanças drásticas, isso é o que muitas pessoas estão comentando na internet devido a algumas últimas notícias. Mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou esclarecer tudo pra você e contar se o ProUni pode ou não pode mudar ainda em 2024 ou em 2025, seja quando for. Fala campeões, professor Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Então vamos lá pessoal, a DPU, a Defensoria Pública da União, está movendo uma ação judicial contra a União, mais especificamente o MEC, pelo fato de que estudantes e imigrantes foram impossibilitados de assumir uma vaga no ProUni. Isso aconteceu no início de 2024, no ProUni de 2024.2. Como esses alunos foram reprovados, a DPU está movendo essa ação judicial, fazendo o que? No caso, fazendo uma solicitação que o MEC permita que eles possam se matricular, dizendo que é inconstitucional proibir esses alunos de assumir essas vagas. E além disso, está solicitando uma indenização por direitos morais, danos morais de 100 mil reais para esses alunos. Então vamos lá, por que esses alunos não foram aprovados, sendo que eles teriam sido pré-selecionados e tinham nota? Isso acontece porque na portaria normativa do ProUni e também na lei do ProUni, nós temos que lá está explícito que só podem ser aprovados estudantes que são brasileiros ou naturalizados. Na portaria normativa do ProUni, você encontra isso no capítulo 2, artigo 3º. Já na lei do ProUni, que é a lei 11.096 de 2005, você encontra isso no primeiro inciso do artigo 2º. Então você encontra essas duas afirmações, que só pode se candidatar no ProUni e assumir uma vaga quem é brasileiro ou, obviamente, pessoas que são naturalizadas, que assim tem a cidadania brasileira. Por isso, estudantes imigrantes que não são naturalizados ainda, foram impossibilitados de assumir essas vagas. Daí, de acordo com isso, tem muitos estudantes falando na internet que o ProUni vai mudar, que vai ter que ser permitido agora que esses alunos assumam as suas vagas e possam se candidatar. E tem muita gente falando que o ProUni do meio do ano está atrasado por causa disso. Então vamos lá. O ProUni do meio do ano não tem muita relação com o do início do ano, então isso a gente pode dizer que não tem nada a ver. Já acontece a questão da possibilidade de mudar? Isso sim pode acontecer, mas assim, não é algo que vai acontecer de hoje para amanhã. Isso tem todo um processo, algo assim que pode demorar bastante tempo para ter uma alteração de fato. Por quê? Como está em uma lei, a lei precisa ser alterada. E para você ter uma alteração de lei, não é assim, ah, eu vou querer alterar a lei hoje e amanhã vai ser alterada. Tem todo um processo, tem toda uma sequência que tem que ser seguida, tem que passar pelo Congresso, tem que passar pelo Senado, então é algo assim que demora um tempo. Por isso, eu acho impossível, para não dizer impossível, no caso eu acho improvável, para não dizer impossível, que essa alteração aconteceria se ela for acontecer, se for de interesse do Ministério da Educação fazer essa alteração, ela aconteceria agora no ProUni de 2024.2. Se fosse acontecer assim o mais rápido possível, seria em 2025. Agora, no meio do ano, eu já acho bem improvável. Então, se você está preocupado de fato com isso, muitas pessoas estão falando na internet que essas mudanças vão acontecer agora no meio do ano, eu acho bem improvável, por conta de toda a burocracia por trás que é necessária para fazer uma alteração em portaria normativa e também fazer alteração em uma lei onde está restringindo se candidatar o ProUni quem é brasileiro. Como essas pessoas não têm cidadania brasileira, elas não podem assumir a vaga por conta daquilo que está especificado nos documentos oficiais. Então, resumidamente, não. A princípio, a gente não vai ter uma alteração tão breve, só se fosse acontecer o mais rápido assim possível em 2025. E se você está gostando das informações, tudo sendo bem esclarecido para você, já se inscreve, que aqui sempre que tem alguma novidade, a gente traz para você em primeira mão. E a outra polêmica para a gente tratar nesse vídeo é o seguinte. Muitas pessoas estão falando que a renda per capita limite para concorrer à bolsa integral no ProUni também vai reduzir. Vai reduzir de um salário mínimo e meio para um salário mínimo. Por que essa especulação? De onde surgiu isso? Essa especulação surgiu pelo fato que o Sisu teve uma alteração na sua lei de cotas. No caso, a lei federal de cotas teve uma atualização que sempre ocorre a cada 10 anos. E nessa alteração, nós tivemos uma redução da renda per capita para a cota de renda de um salário mínimo e meio para um salário mínimo per capita. A partir disso, muitas pessoas especulam que o mesmo vai ocorrer com o ProUni. Só que assim, pessoal, pensa comigo. O ProUni também tem que ser alterado a lei, uma vez que lá na lei do ProUni está especificado um salário mínimo e meio, assim como na portaria normativa. Então, também seria necessário passar por todo o processo da alteração de uma lei. E, além disso, tem uma outra questão que também é muito importante. Diferentemente do Sisu, que nós temos muitas pessoas que se candidatam, o ProUni já é bem menos pessoas que têm o interesse, além de nós termos menos vaga. Então, em um primeiro momento, não faz muito sentido essa alteração, porque você restringiria muito o público e, assim, aconteceria uma coisa que o MEC já fez algumas mudanças para que não ocorresse, que seria justamente a questão de bolsas ociosas, que nós já tratamos aqui em outros vídeos. Por isso que nós tivemos a alteração lá da MP1075, que permitiu que estudantes da rede privada sem bolsa concorressem ao ProUni, justamente para não sobrar mais tanta bolsa aí do ProUni. Então, eu particularmente acho difícil essa mudança ocorrer, justamente porque você restringiria muito o público e, assim, nós voltaríamos a ter essa questão de sobrar bolsas para vagas remanescentes, por exemplo, o que é desinteressante para o Ministério da Educação nesse momento. Então, por isso que eu acho bem provável isso ocorrer, porque se, de fato, fosse feita uma alteração como essa, nós teríamos novamente esse problema de sobrar muitas vagas. Então, num primeiro momento, isso não deve ocorrer, até porque também tem que passar por todo esse processo de mudança de lei, que também não vai conseguir acontecer agora para o meio do ano. Só se fosse acontecer para 2025, mas aí teria toda aquela burocracia para alterar a lei do ProUni e também a portaria normativa. Então, se você estava preocupado com alguma dessas duas coisas aí, principalmente agora para o ProUni do meio do ano, pode ficar tranquilo, tá? Não caia em fake news na internet, tenham muito cuidado onde vocês procuram informações, confiem sempre nos documentos oficiais e em produtores de conteúdos que só falam coisas sobre os documentos oficiais, como é justamente o que a gente traz aqui. Somente publicações do Diário Oficial da União e publicações dos meios oficiais do MEC, vocês devem confiar para, de fato, entender se alguma coisa vai ter alteração ou se não vai ter. E você que chegou até esse momento, se você quer ser aprovado no ProUni e no Fies, você pode conseguir a sua aprovação como toda essa galera. Lá nos Guias da Aprovação, vou ajudar você detalhadamente a alcançar o seu sonho de entrar na faculdade. Lá nós temos aulas que explicam todas as estratégias na prática para que você aprenda e consiga escolher uma universidade que você tenha mais chances de aprovação. Além disso, você tem aulas sobre as informações completas do processo para você não perder sua vaga por bobeira. E, além disso, tem aulas sobre a documentação detalhada para você não ser pré-selecionado e depois perder a vaga por não entender os documentos. Além disso, você tem acesso a um grupo exclusivo comigo para tirar todas as suas dúvidas e não ficar com nenhum questionamento a respeito do ProUni e do Fies. Então você, se quer alcançar o seu sonho de aprovação como toda essa galera, aproveita. Os Guias da Aprovação estão com um preço super barato e é justamente isso que o pessoal que adquiriu e foi aprovado fala, que é muito barato por tantos benefícios que tem. Então você, se quer alcançar o seu sonho de entrar na faculdade, garanta agora a sua vaga. Porque lá nos Guias da Aprovação, nosso objetivo é justamente ajudar você. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então é isso, pessoal. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E, óbvio, aproveita todos os links que estão na descrição. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Fiquem tranquilos que assim que tivermos algumas novidades, vamos trazer para você em primeira mão. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Grande abraço. Valeu e até a próxima.